O sódio é um metal tão macio que você pode moldá-lo com as próprias mãos E ele produz uma forte reação quando entra em contato com a água E é por isso que ele é armazenado em óleo Você também pode cortar ele como se fosse uma manteiga que estava na geladeira E esse é o sódio metálico